Eu, eu, Guineb South Profei acaba só pra seta Dos S45 na via Seleção Nacional Do nos de game, eu A bocibi, a milcibi Má Deus, mácibi Let's get it, wah Let's get it, wah Let's get it, wah Bega my infestion, fuga no meu papá Com MCs, boca mole, nunca pude o papá Não tem senso de topar, quem que briga o papá É niga se bebe, papá com meu papá Mano, controla o pepá, não é o grande do meu rap Sem folha com pepá, duca o beat sem propa Tem tudo de topa, a puniga se tá topa Até cala essa boca, rimas em cunha essa boca Niga, se tu se diga desse MC, que me fale sem diga Vá bom na minha costa, nunca comi boca pude vencer Amiguel e renzing, até vir a luta costa Sua vontade é venda, joga na minha costa Não vou ligar na marca, nem se joga com a costa Encaixo para a bisse ao gosto, não tem que paralisa Cuidado junto com o jungle tudo, passa niggas Deixa na jungle tudo, lança rimas tipo Chuba de agosto, cura em giro, toca e pensa Me agosto com o ajúro lírico, lírico, anírico Isso é verírio que é nítido E niggas aprendem de a lição, abraço para rapes De próxima edição, nem a cozinha que tem Contanguli, não o beat tá do niggas contanguli Tu becuma com o fungo, leu fungo leu Tende a fome ali, fofunguli Dati pronti, nintin, kitintin de tambor Primeiro tipo, antin, dia tambor Repitin, kitintin de tambor Raxx na bing, hobby inovação Bede um costumou com os pisso gandação Bloqueou na drill, homem se manda a mão Gossi pontify, tem tipo Lady Kong Faço obrigado, mas bapunfia Escrevim buludio na mic bumburdea 245 faça em convite, tem se inseriado Mas bapunpila, cantas sabe, ganha fama Se eu tomo facima, entrega a dizer Tanto facadas na costa, até a alça Em camurista, renda de pé Sempre na topo, punta de ombule Tudo ora cura, em cada jopote Niggas comer panha na plaga Minha cabeça na enquila tipo Animado de folha, caneta Não me sou reto, um catafolha Tudo niggas, tudo na talha Cabalini nada, ele supato nada Número de cromo, só uma niggas ta vendo Foco se é clã, bem, se ta lhe bem, faço fake Niggas revendo, mas não sou quem vem Enfrentar o lion, gosta com fome, rua tem fome Cedo não dá pra homem, credo, grito nha nome A minha impotência é massa, em manhã rap Carga pisada, um subi de escada 24 horas, um gajo na batalha Não é rap, não tem poder Negoço saltamento qualificado Bupi fa com isso, ela não tem Aleluya, niggas Turis croque cuyam Se olha na pinha, tá fácil e secara Fe assume bibi madronha Pego puto, um gajo que tá de confiança Tenei barras, se mandado Capulita Na mostra niggas, kumanisa pamba Com vegana tu jambua, a mim tipo fula Com vegana tu jambua, ai Sabo se machu bom inventando Enriqueca teatro seriado Não posso não arrabar os panos Não sabe, tipo blu no mundo Succa fia, niggas, pude pro borgulho Manta por carreira, indígena fãs se luta Tenta perceber o parabéns Adilhe a missão e dois, quatro, cinco Igual a ontem, niggas, unsuave Conferência beijo, nigga Tenta ver filme, ah Saber da ma buona missing, ah Dioflonca tá curtido, papo e tudo Couto faze, niggas, tutti, tutti Niggas parecibe de dici, a mim que boba Papete, Nesquem, nioca curri, bujujum molli A mim espelou de chuventura Força de talento, niggas, tudo isolando Ami tipo filando a minha prupe de outro gang Fati, rea, tequi, niggas, faminar e que a difuso Tudo faze, manta, fãs se resiste Conta-se que pudi rap, niggas Se na América canta o caro, niggas Cabo com barriga é puto, niggas, bisso Cujundana, bosta, na barco, como blabia, salvando O volume se pudi rap, Andorra, sweet, americano Capo tenta, bing, que nada, para ver, niggas, canajado Uma vida e baña, trobo, na fagado, niggas, mil, mapo, pisar E que a versina e sede, sede, bonga, justa, carregado Tenendo dentro de mim, ilha está bem acumulado Brancado, chivo, nes doang, tenendo facinha, trevado, um cabillado, para subir Agora a gente não bebida, pronto para subir Na América milhaca, chama Jamaica Boniga, se não vaca, ita me tiro na maca Banyan na placa, avisa, madafaka Se nerva pega beats, entra rap para cima, malata Niggas, é seriado, manti parado, fica calado na baduro, buta baliado Aqui no contato, aqui na mada, bomba, tipo irate Guna gaza, estalido, esconditor, no bi, amparante Nos adiante, canapassa, paradigante Punta lupo, madama, zibi, sota, weapon Emita, joga, riba, piti, sim, popa Paga, fogo, unha, vento na supra Bosta duente, boba, bibi, sofra Bomba na baia, bingo, bazooka Tupo, boba, sangi, tipo, soma, suca Batagera, curindo, acuba e titi, empeza, no yociti Quebo, misto, consinti, cadiz, que venga, que é 5,45, cintin Ngana, amara, sinto, coputus, na baia, chinchin Gana, coputo, pazinti, amida, bujante Ndc, cocotico, ai, cari, jangie Inga, te pina, marra, kesmo, cego, missa, pê Homem de Sinjans, daquei, aguim, jatei na pê Clásico, kenti, disputa, mornar Seru, bello, tipu, unkasa, gorra Lebih boke, sok, ipi, poka Falabunika, sami, segota Barra, garganti, parep, digi Asa, bandyela, bunyini Homem de Sinjans, daquei, firma, jangu Ringka, ujo, tipu, entori, panamu Gana, gara, performa Missy, taku, padanya, mama Black, saja, na story Mabrumero, Diki, obama Rikesa, gormesi, rumah Pipanti, di panama Bandyela, kata, ama, damar Dibraudan, ina, damar Gana, nyabiasu, bali, syama Cantu, niga, jaga, kekema Sansu, di, syaf, uten, di rumah Gine, nyai, nomi, kata, jamah Yami, kemah, boten, fama Vasi, filmi, gona, vasi, seriari Sikati, meti, selo, song, vadi, merkado Muno, dedo, sinti, jabezu, di, no, percedo So, ku, no, talem, no, vadi, tu, lu, kedu, yo, rei Eh, du, rasta, falang, clever, kanta, drill Ano, suru, noropil Bu, musica, nota, curtil Alma, ku, no, pa, simtil Sumo, oreja, ku, tele, obi Cleve, ku, kontrola, guine, obi Yudi, pa, unka, kamati, obi Si, bu, minti, ku, mi, bu, na, lati, obi Reta, pati, pati, ku, me, ganda No, ka, si, biba, kinga, la banda Liga, jogi, vinganda, sa, klata Si, bu, kapuri, bajo, me, batata Hahahaha